No Ideias da Aldeia de hoje, um papo sobre tangos, tragédias e irreverência. Eu tenho o prazer de conversar com Nico Nikolaevski, da dupla Tangos e Tragédias. É um prazer, Nico, recebê-lo aqui no programa. Aliás, quem está aqui hoje, o Nico ou o maestro Pletskaya? Não, no caso, quem está aqui é o Nico. Na verdade, eu só assumo o Pletskaya quando eu vou, aos poucos, me paramentando e me preparando. E aí, com aquela roupa, eu só consigo viver com o Pletskaya. Às vezes, acontece aí, eu estou com a roupa e a pessoa diz no meio, não, mas aí agora fala sério, diz não sei o que. E eu digo, agora não dá, não dá, fica chato. Entrar e sair assim. É, fica chato. Como é que nasceu essa ideia de tangos e tragédias? Olha, o trabalho nasceu como um show absolutamente despretensioso para um bar em Porto Alegre, era um pocket show. Em 1984, eu estava saindo de uma banda que eu tinha antes, que era o Musical Saracura, uma banda que já tinha tido há uns 3, 4 anos e tal, e estava procurando alguma coisa nova. E o Icky estava começando a estudar violino, eu conhecia ele, a gente se encontrou, começamos a estudar. Ah, vamos fazer um showzinho e tal, falhando no bar. Ah, legal, vamos fazer um negocinho. E aí tinha um bar que era bacana em Porto Alegre, que era o bar do IAB, do Instituto dos Arquitetos do Brasil. E umas 100 pessoas e tal, mas era um barzinho legal. E aí, bom, vamos fazer um show e tal. Tinha umas músicas do Vicente Celestino, que a gente estava fazendo uns arranjos. Ah, vamos fazer então um show com essas músicas no bar e tal. Oh, legal, vou fazer alguns textos e tal, preparar uma roupinha especial, vamos embora. Foi assim que começou. Nossa, e a coisinha virou uma coisona. Foi, na verdade a gente ensaiou o espetáculo, desde que a gente começou a ensaiar e estreou, não teve mais do que, sei lá, dois meses e meio, assim, uma coisinha. E aí a gente começou a apresentar em bar, ficamos durante um ano apresentando em alguns bares em Porto Alegre. A gente passou para um teatro em Porto Alegre, um pequeno teatro. Três anos depois a gente tentou, foi para Rio e São Paulo, fomos muito bem recebidos lá e tal. Aí a coisa deu uma engrenada. Quando a gente voltou para Porto Alegre, a gente já voltou para um teatro bacana, que é o Teatro São Pedro, em horário alternativo, mas num teatro bacana. A coisa foi melhorando. E aí, depois, sei lá, de uns três ou quatro anos, a gente já estava fazendo bastante sucesso em Porto Alegre e tal. E aí foi, aos pouquinhos, foi espalhando e tal. E hoje é o mundo que está aos nossos pés. O mundo aos pés. Essa é a hora para vocês rirem. Vocês ensaiaram isso, né? Combinaram. A hora de rir, aí todo mundo rir, levanta as plaquinhas. Nico, vocês acabaram criando, sei lá, um universo paralelo, um país paralelo. Vocês veem, a dupla alega que vem, pelo menos Kraunus e Pletskaya, alegam que vem da Esbórnia. Exatamente. Que história é essa de Esbórnia? Onde é que fica a Esbórnia? A Esbórnia não fica, porque ela é uma ilha flutuante. Ah, é? Então ela se movimenta, então ela não fica. A Esbórnia não é ligada ao continente, então? Não, ela era ligada ao continente uma vez, mas aí ocorreram uma série de explosões nucleares. Ah, sim. E aí ela era grudada ao continente por um ismo. E aí após essas explosões nucleares, ela se desgrudou do continente e aí passou a navegar pelos mares do mundo. Na verdade é uma ilha flutuante, então ela não fica. Mas depois dessas explosões, restaram sobreviventes? Ou só vocês? Reestaram sobreviventes. Na verdade, nós estávamos lá e reestaram sobreviventes. Na verdade, os sobreviventes que passaram a viver desde então nos escombros. Foi um país que não foi reconstruído após as explosões. O dinheiro da Esbórnia é o escombro, em homenagem aos escombros, aonde o povo esborniano, a partir de então, passou a viver. De certa maneira, para não se esquecer daquilo tudo que eles tinham construído e tinham destruído. Porque eles mesmo que construíram também a bomba que destruiu o próprio... Foi um erro de cálculo, então? Estava se prevendo para um outro momento e alguém apertou o botão errado, na hora errada? Aí existem várias hipóteses, várias versões. Muitas teses. O que acontece é o seguinte. Sim, a Esbórnia passou a flutuar pelos mares do mundo. Isso é um fato. Bom, a Esbórnia, então, passou a ser conhecida internacionalmente por ter uma grande lixeira cultural, aonde, de toda parte do mundo, as coisas de arte que saiam fora de moda davam lá na lixeira cultural da Esbórnia. Os artistas esbornianos passaram a visitar a lixeira cultural da Esbórnia e, de lá, pegar músicas, canções ou quadros, coisas que estavam jogadas na lixeira e criar a sua arte a partir desse material que estava na lixeira. Crowns e Pletskaya, que nessa época viviam na Esbórnia, estavam tendo uma série de problemas, assim, de problema de falta de trabalho. A Esbórnia estava sendo meio invadida pelo rock'n'roll e eles faziam, na verdade, um tipo de música folclórica, esborniana e tal. Aí eles saíram, se exilaram da Esbórnia, saíram com algum repertório que eles tinham pegado na lixeira cultural. Canções do Vicente Celestino, o Ébrio, canções do Alvarenghi Ranchinho, que estavam jogadas na lixeira. Pessoal, vamos montar isso e vamos apresentar o espetáculo no Brasil. Aí trouxeram essas músicas, chegaram no Brasil, no Brasil e começaram a apresentar esse show. Há 24 anos eles estão no Brasil. Só a título de curiosidade, que língua se fala na Esbórnia? O Esbórniano. O Esbórniano. Claro. Você pode falar alguma coisa em Esbórniano? Sim. O espetáculo, Tão Estragédio, começa com uma canção esbórniana, que é uma canção de abertura, que a letra é... Tem uma certa... É uma canção de mistura, né? O que acontece, como a Esbórnia é uma ilha flutuante, ela se movimenta e ela às vezes está próxima de um país, de uma cultura, às vezes ela está próxima da outra cultura e vai absorvendo e vai emanando também. É sempre uma troca que acontece com os países. Bom, vocês acabaram se refugiando no Rio Grande do Sul, mas... Nós não, Crowns Good Sky. Eu nasci em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre. Mas vocês são amigos, se conhecem, trocam conversa... Na verdade, a relação é um pouco complicada, eu não dá para dizer que são amigos. Na verdade, assim, é uma certa problema de quem é quem, na verdade, né? Quem é quem. Então, eu prefiro responder por mim nessa hora, eu falo por mim. Mas pelo que você conhece de Crowns Good Sky, eles já rodaram o Brasil todo. Sim, inclusive fora do Brasil, até. Inclusive, fora do Brasil. Mas nessas andanças pelo Brasil, que lugar do país mais se parece com a esbórnia? Bom. Não, é que é assim, ó... A esbórnia é muito singular, né? Porque vai pegando um pouquinho de cada lugar. A esbórnia é muito singular e, além disso, assim, ó... A grande lembrança, a grande coisa que nos chega da esbórnia é a esbórnia já pós-explosões. Então, tu imagina que é realmente um país que vive uma situação assim que seria, dentro da nossa cultura, da nossa vivência, seria uma situação que teria que ser passageira. E lá se estabelece como permanente uma situação que, para lá, seria passageira. Qual é a situação? A situação que está se desmanchando uma civilização e vai ter que se reconstruir. Bom, nesse momento em que está se desmanchando, ela se torna permanente. E aí é uma coisa complicada, né? Porque não tem referência, né? Como é que é isso dentro do nosso contexto de civilização que está sempre crescendo e se transformando, né? De certa maneira, a esbórnia tem a opção em não se transformar. Talvez pelo próprio fato de que ela é uma ilha flutuante, que já tem tanto movimento, que eles lá não querem a transformação, não buscam a transformação. É uma opção, né? Entendi. Nico, agora uma pergunta para você. Sim. Nico, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência no Acre. Sim. Bom, primeiro é o seguinte, eu nunca imaginei passar frio no Acre. É uma coisa que eu vou espalhar para todo o Brasil, isso não vai ficar assim. Olha, tem frio no Acre. Isso não vai ficar assim. Bom, uma experiência, para mim, muito, muito especial. Porque, assim, o convite que o Roberto Brigo me fez para vir dar uma oficina foi um convite que, na verdade, começou a partir de setembro do ano passado, né? Que rolou o primeiro contato e eu ok e tal, mas não estava num momento possível. Mas o que acontece comigo? Eu não tive formação acadêmica como músico. Eu estudei música extra-universidade, né? Sou músico eminentemente prático, autodidata, embora também estudei, mas não a universidade. E tem muita coisa que eu aprendi ao longo desses 30 anos fazendo música, não só tantos tragédias, como vários trabalhos que eu faço, né? E, pô, chegando agora, já numa faixa de uns 50 anos, eu comecei a pensar, pô, será que eu conseguiria ensinar alguma coisa, deixar alguma coisa além do trabalho artístico, que eu acho que é maravilhoso? Será que eu conseguiria ensinar alguma coisa, passar para as pessoas alguma coisa que eu ensinei? Porque eu não sei como é que seria isso, mas eu tinha vontade, mas eu não sei como é que é isso. E aí rolou o convite do Roberto. Eu quero dar uma oficina e tal. E eu digo, pô, eu não tenho formação acadêmica. Não, mas é isso mesmo. Aqui é gente sem formação, é gente com uma formação prática que está dando as oficinas. Digo, bom, então é a minha praia, né? Porque prática eu tenho, bom, e teria o máximo de vontade de tentar isso. Espero que eu consiga bem, eu não sei exatamente como... Então tá, então vamos pensar, ok. Aí eu comecei a pensar como poderia ser e me empolgou muito a ideia, porque realmente eu tenho pensado em tentar, em começar a escrever alguma coisa, para ter um material realmente escrito sobre o meu conhecimento de música. e como é que é isso, como se pode se dar esse conhecimento. Bom, e aí eu vim para cá, né? Com algumas ideias de como poderia ser essa oficina. Pouca coisa. Quer dizer que é a primeira experiência que você está tendo com oficina, de passar alguma coisa. Primeira coisa, primeira coisa, primeira coisa, primeira vez. E foi muito interessante, porque realmente eu fiz coisas, o processo acabou se desenvolvendo principalmente de uma maneira que eu não tinha, que eu jamais esperava que fosse por aí. Eu também confesso que eu não tinha muito preparado. Eu tinha uma série de coisas preparadas, mas no primeiro dia eu já comecei a mostrar tudo. Quando acabou o primeiro dia eu digo, ih, acabou tudo que eu tinha preparado. O que é que eu vou dar no segundo, né? Exatamente. Aí eu digo, pô, o que é que eu vou dar no segundo? Eu digo o seguinte, bom, vocês são músicos, né? Em maior ou melhor qualidade, mas todos são músicos. Então, o seguinte, vamos tocar. Vamos tocar amanhã e tal, trago uns instrumentos, vamos tocar, vamos começar a ver. E aí a gente começou a tocar, começou a tocar algumas músicas minhas, músicas deles. E a gente começou a fazer um arranjo e a tocar e a vivenciar a música. E foi muito, muito, muito interessante, assim, fazer isso com eles e descobrir que dá para ensinar coisas. Porque, na verdade, para mim era muito importante, como está sendo até agora, ver o retorno deles e dizer, não, senhor, pô, que legal, está bacana. Ok. Porque senão eu não sei. Eu digo, sei lá se está bom isso, porque eu realmente não sei. Aprendi alguma coisa contigo, né? É, e eles dizem, não, estava ótimo, bacana, vamos fazer de novo amanhã. Digo, então, tá, opa, então está ótimo. Se está bacana, vamos de novo. E aí a gente fez de novo e tal. Pô, e vamos buscar uma outra coisa e tal. Muito, muito legal. Muito legal. Eu fiquei muitíssimo contente. Que legal. Nico, nós vamos fazer uma paradinha, mas tem mais papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Nico Nikolaevski, da dupla Tangos e Tragédias, o programa que está sendo gravado aqui no Espaço Cênico da Usina de Artes João Donato. Nico, queria saber o seguinte, você faz uma dupla há mais de 20 anos com o Ike, o Ike Gomes, mas vocês têm trabalhos paralelos ou o Tangos e Tragédias consome todo o tempo? Sim, nós temos trabalhos paralelos. Durante muito tempo o Tangos e Tragédias consumia todo o tempo, mas a partir de alguns anos a gente deu uma boa diminuída. Depois que a gente sentiu que o Tangos e Tragédias não acaba mais, na verdade, porque a gente está completando, a gente nunca imaginou que ele iria durar tanto. Depois que a gente tinha três anos e tal, o pessoal já dizia, tá, agora chega, né? E a gente também, né? Sim, chega. Bom, vamos fazer só um pouquinho mais. Aí a gente fez e era melhor, tinha mais público. E aí, não, agora chega, quatro, cinco, seis. Aí depois, sei lá, dos dez ou doze, a gente já começou a entender que a coisa poderia durar indefinidamente, né? E aí a gente deu uma diminuída, assim, no ritmo, inclusive para não encher o saco e para a gente conseguir fazer sempre com vontade o espetáculo e para a gente ter tempo de desenvolver outros trabalhos. Foi nesses tempos que eu gravei esse CD, que é o CD de canções, que foi de 95. Foi nesse tempo que eu escrevi e gravei As Sete Caras da Verdade, que é uma ópera, uma maluquice de uma ideia que eu tive e aí a ideia não me largava nunca e eu dizia, não, mas o que eu vou fazer uma ópera, montar uma ópera, imagina, eu não tenho conhecimento e tal. E acabou saindo, né? E aí acabei fazendo uma ópera que tem um libreto em quadrinhos. Nossa, uma coisa super legal. Tem um site, quem quiser dar uma olhadinha, que é o www.operaatômica.com.br. Tem um trailer da ópera lá, tem umas coisas super legais e tal. E agora, estou lançando, agora, agora, estou lançando esse CD de canções românticas. Onde está o amor? Onde está o amor? Essa é a minha pergunta. A resposta, a resposta... O que é do CD, talvez, né? Olha, talvez o CD vai ter algumas ideias com aonde pode estar. E eu acho que mais importante é a procura, não é verdade? Que legal. Porque também, na verdade, tu encontra e quando tu vai ver daqui a pouco, já não está mais ali, né? Quer dizer, é uma coisa fugaz, né? É um trabalho bem... De certa maneira, é uma volta, acaba sendo o meu trabalho gravado mais próximo da minha banda inicial, antes do Tantos e Tragédias. É um trabalho bem pop mesmo, que foi produzido pelo John Ulloa, que é o guitarrista do Pato Foo, produtor artístico dos discos do Pato Foo e tal. Eu gravei lá no estúdio dele, lá com ele e tal, que gravou coisas todas aqui, guitarras e tal. E um trabalho de baladas românticas, que tem um tanto de Beatles, de Roberto Carlos e de algumas coisas. E esses trabalhos te proporcionam, por exemplo, excursionar, também sair para a estrada, para fazer algo paralelo, realmente, de apresentações, além do Tantos e Tragédias? Na verdade, agora, com esse trabalho, é que eu estou investindo mais para realmente conseguir armar um esquema paralelo de shows. Porque quando eu montei aquele primeiro disco ali que eu fiz em 95, eu fiz, montei um show, mas aí andou um pouquinho e parou. E eu não insisti mais nesse lado. Porque, por um lado, acontece o seguinte, é mais fácil, nesse momento da carreira, fazer o Tantos e Tragédias, que a coisa toda rola e tudo já rola. Quando tu pega um outro trabalho, na verdade, é como começar de novo, é uma outra coisa e tal. E aí, faz bola lá, a coisa anda um pouquinho, uma coisa e tal. Mas o que acontece é que, assim, é que está sendo muito prazeroso fazer esse disco, foi muito bom, fazer, produzir ele lá. A gente fez um show em Porto Alegre, foi um super show, chamei um diretor, que era um diretor que nunca tinha dirigido o show, um diretor de publicidade, um grande diretor lá do Sul, que é o José Pedro Goulart, que já fez comerciais a Olímpicos, Coca-Cola e tal, um superdiretor e tal, amigo, que sempre foi muito fã do trabalho, desde a época de Saracura, que, inclusive, foi o produtor, quer dizer, o diretor geral do DVD do Tantos e Tragédias, que está sendo lançado agora também. E aí ele dirigiu o meu show, que foi super legal, inventou umas coisas de bonecos, um cenário maravilhoso, um coração de lata, tipo coisa do Mágico de Oz e tal. Legal. Muito legal. E agora eu estou ainda, na verdade, estou agora lançando ele, agora que tem uma distribuição nacional para esse disco, que é pela Trattori, e estou fazendo uma divulgação em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, para botar esse trabalho. E vou, na verdade, eu vou seguir trabalhando e para botar, sim, a história na roda e fazendo shows com esse outro disco. Essa carreira paralela agora não para. Bom, é claro, você falou que é mais fácil trabalhar com o Tantos porque está na rua, já tem uma referência, essa coisa toda, mas o trabalho tem mais de 20 anos. Como é que um trabalho que tem mais de 20 anos continua se renovando, Nico? É, essa foi uma das coisas que a gente aprendeu a fazer e mais, a gente descobriu que a gente conseguia fazer bem isso. Tem uma coisa assim, que a própria história, o fato de que nós mesmos criamos ele desde o início, que a ideia dos figurinos foi nossa mesmo, que a ideia do roteiro, que os textos, que tudo era nosso, não as músicas, algumas músicas nossas. Eu acho que isso, de certa maneira, nos dá um manejo, uma possibilidade de renovação, que se fosse um outro diretor, um texto de alguém, talvez tivesse um certo engessamento. Como é tudo uma criação nossa, a gente cria e quando, cinco anos depois, eu quero tirar aquela coisa, a gente tira, né? E a gente descobriu uma maneira de ir renovando de uma maneira orgânica, assim, quer dizer, a gente fica e quando a gente torrou o saco de alguma música, encheu o saco de alguma coisa, a gente tira. Esse é o motivo, né? Ou também, de repente, a coisa não está funcionando. Porque uma coisa bacana, ou uma característica do espetáculo, é que ele sempre teve uma coisa... Ele não é um espetáculo autoral, no sentido que são as minhas músicas que eu era mostrando. Não, ele é um espetáculo que tem essas canções do Brasil, que tem também músicas nossas, mas que ele tem, fundamentalmente, essa questão que é esse universo de interatividade e de participação que a gente acaba criando no espetáculo, né? A gente não tinha isso pensado no início, né? Foi uma coisa que aconteceu, a gente foi fazendo e quando descobriu, viu que ele era um espetáculo tanto que crianças gostam, quanto adolescentes, quanto velhos. Isso é uma... A gente não tinha... A gente não pensou nisso, mas quando a gente viu, era isso. A gente tem um espetáculo que as pessoas riem muito e não tem nenhuma piada. Não tem nenhuma piada. É verdade. Não, não tem nenhuma piada. A piada, ou melhor, as pessoas riem da situação incômoda dos personagens e como eles se resolvem aquilo, mas não tem nenhuma piada, tipo assim, sabe aquela do português? Ah, sim, eu vou te crer. Não tem nenhuma piada num formato de piada. Bom, é interessante que você falou assim, olha, tem músicas nossas, mas tem uma pesquisa muito grande para um universo muito bonito de compositores antigos, músicas antigas, né? Da década de 40, você falou, Alvarengue Ranchinho, me lembro que eu já ouvi versões aí de Adoniram Barbosa, Vicente Celestino, versões maravilhosas de músicas muito interessantes, mas... Jogadas na lixeira. Esquecidas, eu ia usar o termo esquecidas. O brasileiro tem memória curta, Nico? Olha, eu não sei se o brasileiro... Eu tenho memória curta. Mas assim, ó, eu não sei se para o nosso show não é uma vantagem o brasileiro ter memória curta, porque aí eles vão ver muitas vezes o nosso show, sabe? É, né? Eu não sei, cara, eu acho que tem uma coisa que é, a gente está vivendo uma realidade hoje, né, no mundo, tem uma coisa que não existia, que ninguém imaginava que isso poderia acontecer há 50 anos atrás, né? Quer dizer, hoje a gente tem acesso a todas as coisas... Sim, é verdade. Isso não existia, quer dizer, e se for um pouco antes, há 60, 70 anos atrás, quer dizer, nem gravação não existia, então a música ou era escutada ao vivo ou então numa partitura, quer dizer, as coisas vão se transformando, eu não sei, a coisa de... É que o ser humano tem essa coisa que é mais importante do que a memória, é essa coisa da transformação, né? O homem quer fazer, né? O ser humano quer fazer. Nessa de fazer, muitas vezes ele faz muita cagada mesmo, né? Mas é uma coisa que é da índole, é do ser humano, é da natureza do ser humano fazer dentro disso também, que ele constrói e construiu a civilização humana, tá entende? Errando e acertando. Errando e acertando, e é assim, a natureza é isso, né? E o ser humano está dentro da natureza. É isso. Niki, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado, queria agradecer muito essa chance, queria dizer que realmente, essa minha primeira vinda ao Acre, me deixou muito contente e espero que eu volte muitas vezes. Volte mais vezes, fica aqui o convite. Obrigado, Nico. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?